Ofertas do dia, magazineluisa.com.br Olá, confira no vídeo de hoje, promoção de guarda-roupa casal e guarda-roupa solteiro pra você que deixou a sua sugestão de produto. Essa é uma pesquisa de preço e achados do seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo, obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, a gente posta vídeo todos os dias e a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos pra você. Guarda-roupa casal, três portas de correr, madeza, com espelho de R$ 1.049,99 por R$ 599,99 em 10x de 60,00 sem juros. Guarda-roupa casal, dez portas, três gavetas, Araplac, Lisboa, de R$ 749,99 por R$ 427,49 à vista ou R$ 449,99 em oito de R$ 56,25. Guarda-roupa casal com espelho, quatro portas, seis gavetas, Araplac e Sofia, de R$ 1.499,99 R$ 859,99 por R$ 859,99. Guarda-roupa casal com espelho, seis portas, seis gavetas de Mobile Paris, de R$ 1.479,90 por R$ 873,91. Guarda-roupa solteira, madeza, Denver, duas portas de correr, de R$ 539,90 por R$ 370,41 à vista ou R$ 389,90 em 12x de R$ 32,49. Guarda-roupa solteira, Malibu, quatro portas, Rufato, de R$ 799,99 por R$ 489,99 em 10x de R$ 49,99. Guarda-roupa casal com espelho, três portas de correr, expresso móveis, de R$ 1.007,86 por R$ 617,41 à vista ou R$ 649,90 em 10x de R$ 64,99. Guarda-roupa casal com espelho, quatro portas, três gavetas de J-Móveis, de R$ 799,00 por R$ 446,41 à vista ou R$ 469,90 em 8x de R$ 58,74. Guarda-roupa casal, três portas de correr, madeza, com espelho de R$ 1.049,99 por R$ 617,49 à vista ou R$ 649,99 em 10x de R$ 65,00. Guarda-roupa casal com espelho, três portas, duas gavetas, Istambul, expresso móveis, de R$ 699,86 por R$ 499,90 em 10x de R$ 49,99. Guarda-roupa casal com espelho, três portas de correr, expresso móveis, de R$ 1.192,18 por R$ 759,91 à vista ou R$ 799,90 em 10x de R$ 79,99. Guarda-roupa casal com espelho, móveis, arapongas, de R$ 793,00 por R$ 599,00 em 10x de R$ 59,90 sem juros. Guarda-roupa casal, dez portas, três gavetas, araplaque, de R$ 749,99 por R$ 427,49. Guarda-roupa casal, três portas, duas gavetas, Istambul, expresso móveis, de R$ 587,86 por R$ 360,91 à vista ou R$ 379,90 em 10x de R$ 37,99. Guarda-roupa casal, seis portas, duas gavetas, demóvel, de R$ 461,32 por R$ 349,89 em 10x de R$ 34,99 sem juros. Guarda-roupa, duas portas de correr, duas gavetas, expresso móveis, de R$ 755,86 por R$ 539,90 em 10x de R$ 53,99. Guarda-roupa solteiro, uma deza, denver, duas portas de correr, de R$ 679,90 por R$ 503,41 à vista. Guarda-roupa casal, oito espelhos, oito portas, duas gavetas, expresso móveis, de R$ 1.194,08 por R$ 759,91. Guarda-roupa casal, três portas de correr, uma deza, ciri com espelho, de R$ 1.299,99 por R$ 854,99 à vista. Guarda-roupa solteiro, três portas, duas gavetas, demóvel, de R$ 699,00 por R$ 588,91 à vista, ou R$ 619,90 em 10x de R$ 61,99. Guarda-roupa casal, oito, duas portas de correr, duas portas de correr, seis gavetas, made marks, com espelho, de R$ 2.549,99 por R$ 1.424,99. Guarda-roupa casal, uma deza, ciri, três portas de correr, com espelho, de R$ 839,90 por R$ 655,41 à vista, ou R$ 689,90 em 12x de R$ 57,49. Guarda-roupa solteiro, duas portas de correr, duas gavetas, móveis, carraro, de R$ 899,00 por R$ 664,91 à vista, ou R$ 699,90 em 10x de R$ 69,99. Guarda-roupa casal, uma deza, duas portas de correr, de espelho, de R$ 829,90 por R$ 645,91 à vista, ou R$ 679,90 em 12x de R$ 56,66. E o seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com muito mais ofertas para você. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Ah, e deixa também a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!